Sentimento Saudade minha E possa ser tão leve A sério o fim Escuta Primeiro Pra depois Sair Por aí Eu não sou desse que Espera se beijar Eu não sou desse que usa cama Pra chorar Sem pra fazer amor de lá e eu de cá E no avesso o coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que Bora pra voltar Eu não sou desse que demora Superar Sem pra fazer amor de lá e eu de cá E no avesso o coração pode voar É terminar mesmo assim Portal do Arrocha Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que vai dar saudade minha E possa ser tão leve a sério o fim Escuta Primeiro Pra depois Sair Por aí Eu não sou desse que Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no avesso o coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Você vai ficar ou vai sair Você vai ficar ou vai sair Não sou desse que fora pra voltar Não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no avesso o coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Quer terminar mesmo assim Beleza Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da cidade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo super forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Sentimento realeza Essa machuca Essa machuca demais Portal Tua rocha Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô no bagaceira Cinco da manhã no dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de dreia já foi o T100 Já tá tudo rodando pra lá de bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na bagaceira, mas com a mentinela O maqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Eu chorei, 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 chorei O litro de dreia já foi o T100 Já tá tudo rodando pra lá de bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O maqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Quente no frio Uma bela canção em você Não falta nada Nada Meu coração estava vazio E agora me aparece você E tudo passa Podemos construir uma história Como novela Quem sabe um filme rola em um dia Podemos desvendar os mistérios E nessa hora Vamos descobrir o que é o amor São romances Eu a cena de TV Aquele filme que me faz Lembrar você Os meus sonhos Eu te espero no altar Como é lindo Quando se aprende a amar Quando se aprende a amar Música inédita Música inédita Essa se chama Podemos construir uma história Como novela Como novela Quem sabe um filme Hollywood Podemos desvendar os mistérios E nessa hora Vamos descobrir o que é o amor Música inédita São romances Em uma cena de TV Aquele filme que me faz Lembrar você Música inédita Os meus sonhos Eu te espero no altar Como é lindo Como é lindo Quando se aprende a amar Música inédita São romances Em uma cena de TV Aquele filme que me faz Lembrar você Música inédita Os meus sonhos Eu te espero no altar Como é lindo Como é lindo Quando se aprende a amar Quando se aprende a amar Música inédita Quando se aprende a amar Música inédita